Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com o educador físico, Diego Destro. Ele fala sobre a atividade física e na flexibilização. Olá, Diego, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. Diego, quer fazer primeiro? Não, fica à vontade. Diego, fala um pouco sobre a questão da atividade física, na flexibilização. Nós já vemos aqui, nós estamos aqui próximos ao Parque do Iberapuera, e a gente já percebe, mesmo durante a pandemia, muita gente que corria em volta do parque, não entrava porque o parque estava fechado. Mas agora, com essa abertura gradual, eu vejo muita gente voltando à atividade física. E qual é a importância disso? O que pode ser feito nesse momento? Pode voltar para as academias normalmente? Dá um panorama para a gente. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, eu sou o professor Diego Destro, trabalho com personal e crossfit, e essa nossa volta tem sido bem comentada aí pelas academias, está com um horário restrito e precisando de agendamento, coisa que nunca aconteceu em academia nenhuma. Então, aquele pessoal que determinou treinar em casa, fez algum tipo de atividade física, seja ela aquelas flexões, aqueles movimentos que fazia em casa, já fez 50% do seu trabalho, né? Você vai voltar, conseguir voltar para uma academia aí, correr, fazer um treino mais com carga, bem mais fácil do que alguém que ficou 100% só sentado em casa. E se você já era uma pessoa sedentária, então agora você está sedentário e meio, né? Eu costumo dizer que você antes era sedentário... E 10 quilos mais magro, né? Sedentário e 10 quilos mais gordo, aliás, e 10 quilos mais gordo, né? Mais gordo. É, porque a pessoa que já era sedentária, ela passou a ficar mais sedentária, né? Porque ela deixou de ir e vir do trabalho, de se locomover para talvez ir almoçar e voltar. Então, o seu gasto basal também diminuiu, que é aquele gasto que a gente tem para se manter ativo, né? No dia a dia. Mas se você determinou que fez alguma atividade física em casa nesse período e agora você voltou para a academia, parabéns. É só voltar aí devagar, correndo um pouquinho, né? Se você era uma pessoa que corria 15 quilômetros diariamente, passa a correr 2, 3, 5, 10 e assim vai com as cargas também nas academias, né? Diego, muita gente começou a fazer exercício em casa, né? Muita gente que mora em prédio, por exemplo, né? Isso já é um... Muita gente já fazia antes, você tem lá a escada, dá para subir e descer a escada, você tem exercício que você pode fazer dentro de casa. Quem não quer ir para uma academia ou para um parque, que tipo de exercício essa pessoa pode fazer em casa? Como explorar a casa como um local de exercício, assim, para sair desse momento aí de inatividade? Bom, a nossa casa, por menor que ela seja, às vezes mora em um apartamento pequeno, sempre dá para fazer alguma coisa, mesmo que você não consiga correr, não tem um espaço para correr, mas a maioria das pessoas hoje em dia mora em prédio, então, como você falou, dá para subir e descer uma escada. Todo mundo tem uma cadeira que suporte o seu peso, talvez, então você consegue subir e descer nessa cadeira, fazer um agachamento guiado. Lembrando que o acompanhamento, mesmo que assim online, igual a gente está, é muito indicado, principalmente agora nessa época de pandemia. Então, dá para fazer atividade dentro de casa, sim. É lógico que você não vai ficar extremamente forte ou vai perder muito peso, mas dá para emagrecer e dá para ficar saudável, né? Fazendo atividade física dentro de casa. Eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre os cuidados, né? Que são necessários nesse momento, tanto para a retomada das atividades, né? Quem estava ali com atividades mais restritas ou não fazendo nenhuma atividade, né? Agora volta, então, a fazer. E também a questão da contaminação, como que a pessoa tem que se prevenir, seja para uma caminhada ou ir à academia, utilizar aqueles... Aqueles, não são utensílios, mas aquele maquinário que tem ali na rua mesmo, que as pessoas fazem atividade. Ah, sei, aqueles aparelhos públicos. Aparelhos, isso. Aparelhos públicos, tem vários parques. Isso. Quais os cuidados? Bom, esses aparelhos... Eu vou começar no geral, assim. Quem praticou alguma atividade física em casa, ok, você vai voltar para a academia aí utilizando máscara, porque isso é um decreto, né? Tem até aplicações de multa aí se você andar sem máscara. Tem que praticar atividade física, sim, com máscara. Existem algumas pessoas aí falando que a máscara não ajuda em nada, acaba atrapalhando. Tem pessoas que se sentem incômodos, mas tem N tipos de máscara hoje ali. Tem as máscaras mais simples, que a gente compra e tem dor na orelha. E tem as mais indicadas, né? Vou dar um exemplo. A máscara de pano, né? A máscara de pano, ela é mais fácil de praticar. Eu, por exemplo, aqui, eu uso essa aqui, ó, que é a N95. Ela incomoda um pouco mais. Eu não estou com imagem sua. Ah, tá. Ó, tá aqui, ó. Não sei se você não está me vendo. Eu estou com uma máscara, aquela mais N95, aquela que usa em presa e tal. E aí, essa é um pouco mais complicada de praticar atividade física. Ela é descartável, né? É. E aí, a de pano, ela é mais fácil. Ela adere mais ao rosto. Então, para correr, para fazer alguma atividade, ela é mais fácil, né? Tem aquelas agora que prende atrás, né? Aí você não fica com aquele incômodo na orelha. Eu sofro muito disso, né? Deus me deu um orelhão. Mas, assim, a gente tem, sim, que manter o hábito do álcool em gel quando não puder lavar a mão, independente de você estar dentro do ambiente de academia ou nesses aparelhos públicos, né? O ambiente de academia está fácil em algumas academias pelo distanciamento e a baixa frequência. Então, tem menos pessoas e tem um distanciamento bem legal. O aparelho público, vale a pena você ir de máscara e pôr a mão em tudo que você tiver que colocar e não levar a mão ao rosto em nenhum momento. Terminou o seu exercício, pega o seu álcool ali no seu bolso, higieniza a mão e vai embora, sem tocar no rosto, sem nada. Chegou na sua casa, lava a mão novamente e acabou. Não tem perigo nenhum em utilizar um equipamento público, né? Desde que você tome as devidas precauções com relação à higiene. Tá certo. A gente gostaria de agradecer o educador físico Diego Destro, né? Que falou sobre a atividade física aí na flexibilização. Muito obrigado pela sua participação e pelas dicas aqui no Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço e queria deixar um contato aí, quem quiser e estiver assistindo e quiser me chamar, arroba Diego Destro ou coach Destro, nas redes sociais aí. Pode contar comigo. Ok, muito obrigada. Uma boa tarde para você.